Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Honda ADV que surpreende e se aproxima do PCX e do Yamaha N-Max em abril, tá? Eu sempre me confundo em usar o masculino para scooter, né? Mas enfim, se eu errar, peço perdão já desde agora, tá? Mas antes de qualquer coisa, galera, antes de comentar tudo sobre as vendas das scooters, né? Eu vou trazer no final do vídeo a tabela de vendas, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de bater 15 mil inscritos até o final desse primeiro semestre, então conto muito com sua ajuda, deixando seu like, se inscrevendo no canal, tá? Que estaria nos ajudando imensamente, beleza? Vamos lá falar dessa moto, né? Sem mais delongas. Ah, lembrando que eu estou pegando a notícia da Motor1.com, link na descrição desse vídeo, vamos embora. Vendas do pequeno scooter aventureiro passam de 1.600 unidades e colocam a novidade mais perto dos líderes, tudo isso falando em relação a scooters, tá? Nunca em relação a moto em geral. O segmento de scooters no mercado brasileiro ganhou um impulso no último ano por conta da pandemia. A praticidade desses modelos se mostrou uma boa alternativa às aglomerações de transporte público. Em tal cenário, o Honda PCX foi o modelo mais vendido na categoria em abril, recuperando a posição perdida em março para o seu principal rival, o Yamaha NMAX 160. Então, em março, né? Surpreendentemente, a Yamaha conseguiu colocar o seu scooter em primeira colocação nesse segmento, né? E agora voltou a perder novamente, né? Que é algo que se é já esperado, praticamente. No entanto, o destaque entre os scooters mais vendidos do mês passado foi o terceiro colocado. Nessa exposição aparece o Honda ADV, modelo que foi apresentado no final do ano passado. No lançamento, a montadora tinha a expectativa de comercializar cerca de mil unidades por mês do scooter, que mescla aí a praticidade e alguns atributos mais aventureiros, né? Então fica... é... tipo, esse scooter, ele perde o ponto mais negativo, pelo menos na minha opinião, dos scooters, que é a roda pequenininha, né? Suspensão bem pequena e tudo mais. Mas, para nossas ruas esburacadas aí, é bem complicado. Então, essa moto aí vem meio que para tirar um pouco desse ponto negativo, pelo menos que eu considero, né? Porém, a Honda divulgou tal número, levando em considerações uma situação normal de produção. Com as linhas de montagem funcionando plenamente, o que não está acontecendo, tá? Então, basicamente, a Honda não está conseguindo produzir da forma que é o normal deles, né? Então, algo que poderia baixar esse valor, né? Tanto que a Amarra precisou pausar a fabricação de suas motos em Manaus por conta da escassez de componentes. Mesmo assim, o ADV registrou 1.682 emplacamentos em abril, colocando-o no pódio da categoria cerca de seis meses após o seu lançamento, o que dá mais relevância aos resultados obtidos, né? Então, aí a Honda tinha 1.000, pensando em vender 1.000, conseguiu vender 1.682, né? 60% a mais do que eles esperavam. Então, isso aí é um ponto muito positivo. Em um acumulado do ano, até o mês passado, porém, o Honda ADV está na quarta posição, atrás também da Yamaha Neo 125. O ponto positivo no período é que a novidade já ultrapassou as vendas do Honda Elite 125, o scooter mais barato da Honda aí no Brasil. Outro destaque de abril é a Yamaha X-Max, né? A X-Max, né? Como vocês queiram chamar. Que, apesar de maior e mais caro, ficou atrás apenas dos modelos de entrada e de baixa cilindrada no ranking, né? Que aí é um scooter bem mais, com uma pegada mais potente e tudo mais. Vamos falar aqui da tabela aqui pra vocês, tá? Então, na primeira colocação, a gente tem o Honda PCX, vendendo 2.112, tá? No mês de abril, tudo isso em relação ao mês de abril, tá? Temos o Yamaha N-Max, vendendo 1.847. Temos o Honda ADV, vendendo 1.682, como já havia dito. Temos o Yamaha Neo 125, vendendo 1.048. Temos o Honda Elite, né? Na quinta posição, vendendo 1.802. Não, a moto que caiu muito no gosto do povo, né? Por ser Honda e tudo mais. Tá perdendo pra NEO, né? Que isso é a sua principal concorrente. Então, não caiu tanto no gosto do povo. É estranho porque a BIS é até mais cara do que essa moto, com a mesma motorização e tal. Eu realmente achei estranho. Eu achei que iria vender muito mais do que a própria BIS. Então, temos assim, aqui na sexta posição, temos a Yamaha X-Max, né? Ou X-Max, não sei como vocês chamam. Mas é vendendo aí 481 unidades. Uma venda muito boa, né? Pra uma moto de 250 3 cilindradas. Temos o Honda SH-150, a moto que eu nunca vi. Mas é aqui vendendo 214 unidades. Temos Hauju Lindy 125, vendendo 116 unidades. Temos a Drafra Citicom 300, vendendo 50 unidades. E pra fechar aí o top 10, temos o Honda SH-300i. Outra moto que eu não vi. Se eu não vi a 150, imagine essa. Que, no caso, vendendo 27 unidades. Tá, galera? O vídeo curtinho aí, mas pra deixar vocês atualizados em relação a essa briga de scooters. A briga aqui é de um segmento que vem crescendo bastante, né? Justamente pela praticidade que essas motos trazem, né? E não são motos relativamente caras, vamos dizer assim, né? Hoje tudo é caro, mas não são relativamente caras. E que, né? Você tendo habilitação A, muito provavelmente você vai conseguir dirigir essa moto sem nenhuma dificuldade. Justamente por ser todas automáticas. Mas, enfim, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Vídeo curtinho, como falei. Só pra deixar vocês antenados em relação a isso. Mas, muito obrigado, galera, por ter assistido até aqui. Deixa aquele like. Se inscreva no canal. Tá? É muito importante aqui pra gente. Estamos aí com a meta de bater 15 mil inscritos até o final desse primeiro semestre de 2021. Então, conto aí com sua ajuda pra que a gente consiga chegar o mais breve possível. Tá, galera? Valeu, falou e até mais. Valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto